Imagina o sofrimento até chegar a esse ponto, porque semana passada estava rolando um papo de um carro, do noivo, do sei lá o quê, sei lá o quê. As coisas vão chegando num limite que acho que é natural na vida de muitas pessoas quebrar de alguma maneira a influência dos pais em algum momento. Isso para as pessoas normais já é um processo muito traumático. Alguém que cresceu como a Larissa Manoela cresceu, com todo mundo olhando, prestando atenção e numa carreira que não é uma carreira normal. Não é normal começar uma carreira com dois anos de idade, quatro anos de idade. É tudo muito delicado. Então, eu imagino que esteja sendo muito sofrido para todos os envolvidos, mas nós que estamos do lado de cá acompanhando essa história, é uma comoção fantástica com a maior audiência. A maior audiência do ano. Todos os sites e perfis e todo mundo falando sobre isso, porque as pessoas estão muito interessadas. É, então, mas eu acho que isso que você traz, eu acho também que foi, sem dúvida, foi a maior audiência do ano, como foi levantado. Mas eu ainda, eu gosto, sabe, Chicão, e aqui eu sempre deixo muito claro, de trabalhar sempre com o benefício da dúvida, sabe? E aquilo, dos pais não falarem, aquilo me incomodou profundamente. Mesmo eles vindo, ou então advogado, falando através de documentos, enfim, aquilo para mim não pegou legal, sabe? Porque o texto é frio, a gente sabe como funciona, entendeu? O audiovisual é audiovisual, sabe? Claro, eles podiam ter topado, né? Eles podiam ter topado, eu também acho. O problema é esse, assim, né? Porque com certeza procurou-se ouvir os dois lados e mandaram aquele texto lá. E aí é o que dá para exibir, né? Acho que também não dá para segurar a informação até ter a vontade de rebater, né? E aí acho que cada um escolhe a sua estratégia. Mas eu acho que agora, depois de toda essa comoção, que a história ficou extremamente pública, eu, se eu fosse eles, eu viria e falaria, meu. Porra, eu escrevi que eu estou esperando eles no PowerCup o ano que vem. Jura? Você escreveu isso? Maravilhoso, adorei. Adorei isso, meu. Pô, eu passo para eles contarem a versão deles. Deu para ver que eles têm personalidade forte. Sim! É, então é a Silvana Tax e o pai da Larissa, como é que ele chama mesmo? Que é o... Aqui está o nome dele, enfim, daqui a pouco eu falo para vocês. Não, não é Elias. Elias é o sobrenome dele, né? Na verdade, o nome... É a família Manuela. É a família Manuela, é. É, todo mundo Manuela ali, não é Geraldo também? Daqui a pouquinho eu passo para vocês o nome dele. E ali, eu acho que ali ficou tudo muito confuso, né? Depois agora é Gilberto. Gilberto. Gilberto Elias, é. E tudo ficou muito confuso a partir do momento, Chicão, que eles chegam e começa agora a trazer a suposta... O suposto envolvimento da família do próprio André, do André, que é o namorado, o noivo dela, meio que começando a querer tomar conta das coisas dela. É, eu vi uma versão diferente dessa história. Acho que até foi na coluna do próprio Pazinho que o senhor estava lendo aí. Que, na verdade, eles fazem um trabalho pontual juntos de desenvolvimento de conteúdo para a marca numa questão específica da irmã do cara, assim. Que não é um takeover diferente de estar indo daqui para ali, assim. Então, acho que... Não acho que é necessariamente isso, assim. E a gente vê que ela está passando por esse momento de dificuldade, né? Acho que até de fundos, que tem que estar do lado de quem ela confia ali minimamente, né? Claro. Então, acho que faz sentido também estar mais próxima de quem ela está conseguindo confiar nesse momento, assim.